Bom, no vídeo de hoje vou ensinar a fazer batata frita. Primeiro pegue 2 batatas. Corte-as desse jeito. Agora espere o olho verver para botá-las dentro. Deixe-as assar. Depois as vere e deixe-as dourar. Desse jeito que elas têm que ficar, pegue um garfo e as veres. Depois pegue sal, jogue nelas. Depois misture e bote no prato. E é só comer. Covindo vocês para comer comigo. Foi isso até o próximo vídeo.